Olá, estamos começando mais um Saúde em Alta Performance, direto aqui dos estúdios da SBA para todas as plataformas digitais do Correio do Estado e de todos os nossos apoiadores. Vamos conversar hoje sobre glaucoma. Eu convidei aqui o médico Glauco Almeida para estar trazendo um pouquinho das novidades, estar falando um pouquinho dessa doença. Você conhece bem sobre glaucoma? Glauco, chega para cá, seja muito bem-vindo! Olá pessoal, tudo bem? Gostaria então de agradecer ao Correio do Estado, a Lime Mais, ao Cauê, ao Luciano e a todos os envolvidos pelo convite de estar aqui com vocês falando um pouquinho sobre o glaucoma. Obrigado você Glauco por ter disponibilizado seu tempo, estar vindo aqui ter esse bate-papo tão informativo para a gente. Eu não sei muita coisa sobre o glaucoma, estou curioso para ter esse bate-papo com você e com certeza quem está nos assistindo também. Engraçado é que eu chamei o Glauco para falar sobre glaucoma, né? Fica mais fácil, né Glauco? Assim fica mais tranquilo para a gente pensar, né? Eu falo, Cauê, que parece que era a predestinação da minha mãe, porque ela colocou meu nome de Glauco e falou que você tem que fazer oftalmologia e vai ter que especializar em glaucoma, meu filho, no futuro. E assim seguiu a vida, entendeu? Tá certo, sua mãe acertou então. Glauco, vamos lá. Primeira coisa assim para a gente começar o nosso bate-papo aqui. O glaucoma, ele causa cegueira mesmo? Cauê, o glaucoma, a gente começa falando até mês passado, foi o mês onde teve toda essa campanha de prevenção ao glaucoma. Ele pode levar cegueira se não tiver o tratamento. E é uma doença muito silenciosa. Então, às vezes o paciente, quando ele vai nas consultas, se ele não tiver uma avaliação, se não for medida a pressão intraocular do paciente, ele pode sim, em longo prazo, evoluir para uma baixa visual de forma irreversível. Entendi. Então, assim, de uma maneira bem chula, assim, para o pessoal entender. O glaucoma, ele seria uma pressão ocular desregulada? Sim, o glaucoma pode ter várias causas. Certo. Mas o principal fator determinante que a gente consegue modificar a estrutura, a evolução do glaucoma, se vai ficar cego, ou se o paciente vai perder um pouco de visão, mas vai conseguir um controle, é através da redução da pressão intraocular. Então, muito quando a gente fala em glaucoma, a gente pensa também em pressão intraocular, aquela pressão do olho que está bem elevada. Então, esse é o principal que a gente tem que estar sempre acompanhando. Entendi. O que eu já escutei muito aí nessas rodas da vida, é o pessoal falando assim, Glauco, meu pai ficou cego por conta do glaucoma. Eu vou ficar cego também, eu também vou ter o glaucoma. Como é que essa doença funciona nessa questão genética hereditária? E assim, só velho, criança, todo mundo tem? Como é que isso funciona? É muito importante essa pergunta. Porque o que acontece? Quando a gente está falando então de glaucoma em criança, que é a primeira coisa, quando o paciente faz o teste do olhinho, um teste simples, quando tem o nascimento, com 15 dias de vida já faz, muitas vezes através desse teste a gente consegue detectar se o paciente tem ou não glaucoma congênito, que é uma das variáveis que a gente vê no nosso dia a dia. Mas o glaucoma mais comum que a gente vê é o que acomete pacientes idosos. Então, assim, principalmente após os 60 anos, começa a ter mais casos de glaucoma no dia a dia, por isso a importância de uma evolução e de um acompanhamento em longo prazo. Então, quando você volta àquela pergunta, meu pai teve glaucoma, eu vou ter também? Isso. Se seu pai teve glaucoma, quanto paciente vai ao oftalmologista para fazer avaliação? Então, é muito importante que ele pare, que ele fale, ó, meu pai tem glaucoma, ou meu pai ficou cego por glaucoma, uma tia minha usa um colírio que abaixa a pressão do ouro, às vezes ele não sabe nem o que é glaucoma ou não, mas essas são informações importantes que tem que ser passadas para o oftalmologista que está fazendo esse acompanhamento. Importantíssimo. Ó, eu quando vou fazer o óculos no meu, eu esqueci de falar isso aí, ainda bem que você lembrou que tem que falar sempre então, né? Sempre. Fale, é melhor a gente pecar pelo excesso, fale todas as informações, principalmente associadas a essas alterações oftalmológicas, porque isso ajuda muito o médico que está cuidando dos seus olhos. Bacana. Glauco tem cura? O glaucoma, ele não tem cura, mas tem tratamento. Então, o que a gente consegue ver? O paciente está com a pressão, vamos dar um exemplo, a pressão normal é de 11 a 21, um número que não faz sentido, às vezes para o paciente entender, mas é bom saber o que é o normal. De 11 a 21 é normal. De 11 a 21 é normal, pressão intracular. Então, o paciente está com a pressão de 33, num exemplo. Se a gente não fizer nada, ele vai perder a visão talvez em 5 anos, em 10 anos. Se essa pressão, através do uso do tratamento, seja com colírio, seja com laser, seja um procedimento cirúrgico, essa pressão vem para baixo, vem para 12, vem para 11, ela reduz, a chance desse glaucoma evoluir é muito menor. Entendi. É como o diabetes, por exemplo, onde o paciente, ele sabe que ele tem o diabetes, mas se ele controlar, ele não vai ter um problema, seja associado ao rim, ao coração, ao cérebro, porque ele está mantendo esse nível de glicemia dentro do controle. Assim também é o glaucoma, a gente tem que manter uma pressão do nível satisfatório, que não tenha pior a divisão do paciente. Então, o diagnóstico precoce é a receita? Com certeza. E esse diagnóstico é feito através das consultas de rotina. É isso que eu ia te perguntar mesmo. Exame é primordial. Eu diria que, lógico, tem que ter avaliação clínica, tudo bem. Mas qual é o exame que a gente consegue diagnosticar o glaucoma? Calma, ele é diagnosticado pela avaliação de rotina, com o oftalmologista geral. Então, vem lá, a gente sempre, o que o paciente tem que tomar cuidado, é que muitas vezes ele procura o oftalmo simplesmente para ver como está o óculos. Todo mundo é assim, né? Mas o óculos é uma chance que a gente tem de fazer o diagnóstico dessas doenças. Porque, através de um óculos, a gente depois acaba examinando, checa a pressão do paciente, faz uma avaliação da córnea, faz o fundo de ouro, onde dá uma olhada na retina, vê se não tem alguma outra alteração associada à doença sistêmica, como diabetes, que a gente acabou de citar. E o que a gente percebe em glaucoma é uma alteração do nervo óptico. Então, a gente vai olhar o nervo óptico e tem algumas alterações que são bem sugestivas de glaucoma. Entendi. Então, medir a pressão intraocular associadas às alterações do nervo óptico, a gente consegue usar o diagnóstico de glaucoma. Entendi. Perfeitamente. Agora, já estou manjando como é que funciona o tal do glaucoma. Glauco, deixa eu te... É assim... Eu já escutei algumas pessoas falando que tem glaucoma que usam o colírio para regular a pressão do olho. Aquilo lá fica... O olho fica vermelho, incomoda as pessoas. Isso é normal? É comum? Tem que trocar o colírio? Como é que... Tem isso muito mesmo. Tem, não tem? Os colírios, eles têm efeitos colaterais. A gente começa a utilizá-los no agrupaso. Alguns pacientes não sentem nada. Outros pacientes têm uma das medicações, que é a prostaglandina. Pica uma gotinha por dia só no olho do paciente. Mas essa gotinha, muitas vezes, deixa o olho vermelho. O que a gente tem que pensar nessa hora é o custo-benefício. Porque, às vezes, tem um efeito adverso, deixa o olho vermelho do paciente com a vermelhidão que muitas vezes incomoda. Porém, muitas vezes, é a medicação que mais reduz a pressão. Entendi. Então, o que a gente tem que tentar é ver. Às vezes, a gente consegue trocar a medicação, troca uma classe de medicação por outra. Tenta fazer um laser, tentando gerar alguma coisa que possa também associar o tratamento. Mas, regra geral, não tem como a gente descuidar desse tratamento. Aí já resolve, né? Trocou, já ajuda. Já melhora na grande maioria das vezes. Esse colírio, Glauco, nem sei se você tem essa informação, mas ele é disponibilizado na rede pública de saúde? As pessoas conseguem, depois que diagnosticadas, pegar esse medicamento pelo SUS? A UE tem essa medicação. Isso é importante que todos os pacientes saibam, tá? Que eles podem ter acesso a esses colírios pela rede pública. Importantíssimo. Porque esses colírios, eles são caros. São colírios que eles chegam a custar, mais ou menos, em torno de 120 reais, um frasco desses colírios. Tem pacientes que precisam usar 4 colírios. Nossa, por mês, Glauco? Uns 4 colírios por mês, mas... Por mês. Então, o custo mensal que chega a 250 reais, talvez, se a gente está falando desses valores. 250 reais, todos os meses, ao longo dos anos, isso tem um custo muito elevado. Então, o fato de a gente ter esses colírios disponibilizados na rede pública, isso é muito bom para o paciente, porque isso evita que ele fique sem o tratamento. Que bom, eu não sabia. Que bom. Então, fica aí. Quem tem, pode pegar na rede pública. Com certeza. Isso tem na Casa da Saúde. Geralmente, tem que se preencher um formulário, porque é a medicação de alto custo. Mas é super simples. Esses papéis podem ser preenchidos nas clínicas privadas, podem ser nos serviços também do SUS, que em Campo Grande nós temos vários também, onde a gente não consegue ficar sem o tratamento. Glauco, toda doença que a gente tem no nervo óptico, correto, é chamado de glaucoma? Como é que existem variações? Como é que isso funciona? As doenças do nervo, é a regra geral que a gente mais vê glaucoma no nosso consultório. A gente mais chama a atenção, a mídia divulga mais, até pelo potencial de cegueira, muitas vezes. Mas as doenças do nervo, elas se dividem em doenças glaucomatosas e não glaucomatosas. E aí a gente abre uma série de doenças neurooftomológicas, que podem alterar o nervo óptico, como, por exemplo, a gente vê esclerose múltipla, que faz alteração do nervo, pode haver também tumor, por exemplo. Então tudo que pega da via óptica, desde essa região, da frente do olho, até a região do cérebro, que a visão fica aqui atrás, pode cursar então essas alterações, que a gente vai ver no fundo de olho, quando se faz o exame de rotina, podendo então fazer o diagnóstico, tanto de glaucoma, tanto das doenças neurooftomológicas. Entendido. Deixa eu te perguntar, vou fugir um pouco do glaucoma. Todo mundo vai ter catarata, cara? Catarata é uma doença que ela progride, ela vai acontecer, tá? Com o passar da idade, é uma doença geralmente da velhice, tá? Então assim, o que a gente observa no dia a dia? Então tem que torcer para não ter catarata um dia, né? Para não ficar... Depois dos 60 anos, vai aumentar a prevalência de glaucoma, vai aumentar a prevalência de catarata também. Pode ter pacientes jovens? Pode também, quem faz o de corticoide, é muito comum. Está com uma dor aqui, uma dor na perna, vai fazer uma injeção de corticoide, por exemplo, que a gente vê no dia a dia, isso pode levar ao desenvolvimento de catarata, por exemplo, se usa direto. Mas regra geral, catarata, depois dos 60 anos, a grande maioria das pessoas vai ter. Então tá bom, não, vou te segurar aqui, depois numa próxima conversa, vamos conversar sobre catarata, que acho eu que é a doença mais comum que vocês têm hoje. Em termos até de realização de cirurgia, talvez catarata seja assim. Dentro da oftalmologia, é o que mais acontece, né? Disparado, sem dúvida isso. Não, a gente tem muito o que conversar ainda. Catarata, eu quero saber, eu sou um cara curioso, hein? Catarata, miopia, estigmática, eu quero saber tudo um pouquinho. Lembra do diabetes, que é outra coisa importante, o pessoal que tá escutando aí, Cauê, que também faz muita alteração na retina e precisa de uma avaliação, acompanhamento também, divulgando através desse canal de vocês, que é muito importante. Bacana, quem não aguentar esperar você voltar aqui pra falar sobre esses assuntos e quiser saber um pouco mais sobre a oftalmologia, como é que te acha, Glauco? Deixa as suas redes sociais em aberto da sua clínica, aonde que você atende, e se pode chamar no direct lá e você responde. Pode, Cauê, eu tô à disposição, isso daí, fiquem à vontade. Na clínica chama Prof.Talm, ela fica aqui na Afonso Pena, aqui em Campo Grande, quem é da cidade, quem é do estado, fica fácil de achar, né? Eu sei onde é. O meu Instagram, ele é doutorglaucoalmeida, então você pode achar lá também. E o que precisar, estou à disposição de vocês, manda um direct, quiser mandar algum caso pra gente discutir, será um prazer. Bacana, a LibiMais é um estimulante natural masculino, Glauco, não tem nada de mais aqui. Na verdade, eu chamo esse momento de um amigo de um amigo meu, sabe? Um amigo me deu isso aqui e falou que é bom. Então eu vou pegar e vou dar pra você, você usa e depois você me conta. Pode deixar. Tá bom? Vou utilizá-lo, depois eu te aviso como é que foi. Depois você me conta. A LibiMais, o Correio do Estado e o Saúde Alta Performance agradece muito a sua participação. Espero mesmo que você volte pra gente conversar cada vez mais sobre mais assuntos no cotidiano que as pessoas precisam ter mais acesso à informação. Glauco, muitíssimo obrigado pela sua participação. Valeu, meu irmão. Aqui é de longe, assim. Valeu. Obrigado, Glauco. Mais vezes agradeço ao Correio do Estado, toda a sua equipe, anunciando que vocês só têm a crescer. Meus parabéns. Valeu, até uma próxima.